Antes das seis da tarde, a lua já está brilhando no céu. Já dá pra ver porque está escurecendo mais cedo. A Mayara sai todos os dias no final da tarde para passear com a doguinha. E já observou isso. Sim, tem ficado a noite até falando agora assim. A gente se acorda que fica até difícil sair. Esse horário já está bem escuro, né? Você volta pra casa, está bem mais tarde, assim. Bem escuro mesmo. E de Vael percebeu a mesma coisa durante as corridas e caminhadas. O tempo mesmo, a temporada do tempo vai mudando. O verão, o outono vai chegando, o inverno vai mudando a estação. À medida que o outono vai chegando ao fim e o inverno vai se aproximando, o sol se põe mais cedo. Prova disso que agora, no horário desta gravação, não são nem seis horas da tarde. E a iluminação desta praça já está acesa. As estações estão divididas dentro do globo, né? Então, quando nós estamos aqui no inverno, temos o verão no hemisfério norte. E as estações vão trocando, né? Então, o sol, ele tem um posicionamento diferenciado em determinada época do ano. E nessa época de junho, julho e agosto, né? É de setembro que nós vamos entrar na próxima estação, que é a primavera. O sol já tem um outro posicionamento. Então, ele está iluminando mais o hemisfério norte do que o hemisfério sul. No mapa, dá pra ver que a partir do dia 21 de junho, quando entra o inverno, o sol vai nascer mais tarde, depois das 6h40 da manhã. E vai se pôr antes das 6h da tarde. Serão noites mais longas. Então, no inverno, próximo dia 21, já está próximo aí, nós seremos o solstício de inverno, né? A estação inverno chegando e as noites são mais longas do que os dias, do que o dia, perdão. Então, nós temos aí mais horas pra dormir. Vai ser bom pra quem é pra aproveitar pra dormir.